Quem vê essa alegria toda, nem imagina o que a Carla passou. O jornalismo da Record acompanhou alegrias e tristezas dela, quando soube que seria mãe de cinco e infelizmente quando perdeu todos os bebês após um parto prematuro. Lembranças difíceis de serem apagadas. Cada perca que eu perdi, eu pensava, gente, não é possível que Deus colocou esse sentimento de querer ser mãe e eu não consegui realizar, porque o meu sonho era ser mãe. Entendeu? Então, assim, cada momento, aquela perca, eu falava, gente, eu vou conseguir. Eu tinha muito medo, mas a minha fé que eu conseguiria ser mãe foi bem maior. Antes de perder os cinco, a Carla já tinha perdido dois bebês, gêmeos. Ela tem insuficiência ístimo cervical, situação em que o colo do útero não aguenta o peso do bebê e acaba cedendo, fazendo com que a mulher entre em trabalho de parto bem antes do tempo. Ele abre, dilata antes dos nove meses. E pra você, Tela, Vinha e o João, você fez um procedimento mais forte? Sim, eu tive que fazer uma cerclagem definitiva, pra conseguir segurar eles e levar a gestação a termo. A dona Sirlene, mãe da Carla, acompanhou de perto todo o sofrimento da filha e tinha medo que ela nunca realizasse o sonho de ser mãe. Cada vez que a gente ia no médico, ele falava assim, Nossa, Carla, não vamos ter tanta expectativa. E eu sofria muito, eu sofria escondido, calada, chorava escondida. E ela sempre com esse desejo de ser mãe. Você precisava dar força pra ela? Precisava. Na frente dela, falava, não, vai ser tudo bem, vai ser ok. O pai, seu Carlos, também se emociona sempre que lembra dos netos que não estão aqui. Foi uma época de muita dor para a família. Nenhum ser humano deve perder a esperança de ter um sonho. E nem tudo tá perdido. Na época a gente pensou que tava tudo perdido, que aquilo não ia passar. Mas passou e a gente tá muito feliz. A dor da perda, por muitas vezes, é solitária. Vivida por quem passa aquela situação. Assim como a Carla, eu também perdi bebês, três. Mas me considero mãe de quatro, com um ao meu lado. A Carla também se considera mãe de nove, com dois nos braços. Histórias como essas mostram que realmente a fé move montanhas. E que a esperança é o combustível para realizar um sonho. Quando Deus coloca um sentimento no coração da gente, é porque Ele vai realizar. A melhor coisa da minha vida é meus três netos. Meus filhos, que eu tenho um casal, Anderson e a Carla, e meus três netos. É, como diz, não tem dinheiro que pague, não tem nada. E vamos passar um dia das mães super felizes. Agora a vida é uma festa, com sorrisos, brincadeiras e muito barulho que a Lavínia e o João fazem. Eles são a materialização do sonho dessa família. Mesmo assim, muitas vezes, a Carla se pega pensando em como seria ter nove pela casa. Seria muito bom. É uma felicidade imensa, né? Uma casa cheia de crianças, é mamãe pra cá, mamãe pra lá. Mas estaria com uns fiozinhos a menos na cabeça. Agora, o Dia das Mães passou a ter um significado mais especial. Um dia para lembrar da importância de ser mãe. Já era mãe, mas mãe de anjos, né? Então, agora eu sou mãe de dois filhinhos lindos que estão aí. Feliz Dia das Mães pra todas as mamães, até a minha. Feliz Dia das Mães pra todas as mamães.